Nossa, eu cheguei de viagem, então eu tava muito cansado. Vamos aqui de... Vínculo do Desalento, parte 5. É isso, acho que é 5. Eu achei que entendi o que o viajante viu em mim. Acho que é parte 5, se eu não estou enganado. Sou sandália... Nossa, 31! Caralho, quanta coisa! Caralho, o Prime deu uma porrada de coisa, gente. Vamos lá. Vamos aqui. Caralho, tá cada vez pior, parezinho. Parece que tá melhorando isso aqui, não. Tá piorando, vinho. A corrupção do Leviatã é como uma praga. Mesmo com nossos êxitos, a influência de Carlos se fortalece. Eu achava que ele estava na lua por fascínio. Ele sempre gostou de explorar o desconhecido. Um pesquisador com intenções malignas, mas curiosidades sem limites. Mas isso parece diferente. Se os experimentos de Carlos para comungar com a treva a bordo da Glycon eram só uma teoria, o que estamos vendo aqui e a bordo do Leviatã é essa teoria posta em prática. Caetor observou o sucesso do Corvo e do Zavala de longe. Ela deseja confrontar o pesadelo de Dominus Gal para nos ajudar a romper a conexão de Carlos com a pirâmide. Ele a assombra de forma implacável, como Uldren assombrava o Corvo, como Safia assombrava a Zavala. Mas Caetor não se vinculou a nós. Não sabemos se daria certo. Eu a aconselhei a permanecer a bordo de sua nau-capitânia por hora. Nesse meio tempo, continuamos a preparação enquanto busco outra solução. Entre em contato em breve. Vambora! Agora é da Caetor. O mundo do trono está meio parado. Está meio parado o mundo do trono. Dorinha! 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 Cheguei agora, né, gente? Então, não consigo fazer isso aqui, pelo menos. Não consigo fazer isso aqui. Não consigo fazer isso aqui. Isso! Então, é isso que eu vou使ar. E aí, eu vou conseguir fazer isso aqui. E aí, eu vou fazer isso aqui. Não consigo fazer isso aqui. Isso aqui. Sou para os lugares dores. Vamos lá. 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 Daqui dá vontade de jogar tudo pro ar e ir embora com você. Qual será? Vamos lá. 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 Estou toda pura e indo embora com você Já foi para o segundo navio Ela surge, uma maré de pavor que se avoluma, ameaçando afogar todos nós Vamos lá 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 Não sei, achei, talvez, quem sabe Não sei, não sei, não sei, não sei Não sei, não sei Morri, explodi, morri Você atraiu um pesadelo poderoso, garanta que ele será destruído Não sei, não sei, não sei Não sei, não sei, não sei Caramba, acertei os inimigos Acertei os inimigos Acertei os inimigos não acertavam Aqui dá saudade de jogar tudo pro anjo Eles se erguem gritando Eles se erguem gritando Não sei, não sei, não sei Não sei, não sei, não sei Não sei, não sei, não sei Não sei se está contando isso ali Não sei Está contando Está contando Está contando Não sei, não sei Não sei, não sei Não sei, não sei Não sei, não sei Vamos lá. Vamos lá. Toma socão. Só socão na cara. Vem socão! Porra! Vem no soco! Porra! Um pesadelo poderoso surgiu nas proximidades. Encontre e destrua-o! Vem no soco! 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 O que você viu lá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Então fiz a primeira contenção, gente. Primeira contenção. Contenção dos pesadelos. Contenção dos pesadelos. Agora vou para... O que é isso? O que é isso? O que é isso?